Vamos tocar um pouquinho Aleatoriamente É? Vamos? O que é? Qual é a boa? Tá valendo já? Tá valendo Pode fazer Vamos? Vamos lá 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 Tchau, tchau. É uma zoeira. Puta, é tão gostoso tocar contigo. Ah, a gente... Eu também. Puta que pariu. Você ficou ofegante, hein? Ah, desculpa, ficou aí a guitarra aqui. Depois uma coxinha que eu comi lá embaixo? Sim. Sim, eu vejo essa... É bom, claro, a batalha e o teu estilo, né? Tem uma entrega física fodida aí, então por isso é ofegante, né? Mas eu vejo também na sua entrega, além de física, a sua emoção. Olha aí, ó. O quanto você é um cara que se expressa com a batera. Um cara emocionadão, assim? Sim. Um cara meio emocionado? Não, você é um cara que tem um controle emocional bom, não é... Você não é um desvairado. Não. Conheço guitarristas desvairados, compositores. É? É, assim que eu assisto. Alguns, né? Não, não. No pessoal. No pessoal, quando eu olho pro espelho... Entendi. Tem um pessoal que eu conheço também. Sim. Não, o que eu tô dizendo é que eu vejo que você é um cara que tem uma inteligência emocional. Sabe se relacionar com as pessoas do planeta Terra, assim, de maneira... Peraí. Peraí, bicho. É. De maneira sempre muito sensata e tal e plena. Não consegue... Não se deixa alterar muito nas emoções. A gente tenta. Mas a batera é o teu lugar. É o meu lugar. A batera é onde você... As emoções vêm. Tem que vir, né? Tem algum lugar que tem que ir. Exato. É a tua válvula de escape, né? Exatamente. Tá aqui. Isso é muito bom, cara. E tem um lado teu que é... Esse seu lado centrado, ele permanece no teu player. Não é que você esquece ele. Então, tem lá tudo correto e tal. Você é um cara muito exigente. Então, tá tudo muito... Sempre muito correto. Mas tem uma... Tem uma... Aí sim. Tem uma emoção. Obrigado. É legal demais. É muito bom. Tanto mais como elogio, então? Muito obrigado. Toma como um elogio. Tomazinho. E segue a vida. E segue a vida, Paulo. E segue a vida com essa agora. Com essa análise psicológica. Exato. Psicanalítica. Psicanalítica. Aí. Psicosomática. É. Psicanalítica. Psicanalítica. Psicanalítica.